E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar um emoji no seu contato do WhatsApp. Então, quando eu digo emoji, eu quero dizer, por exemplo, você quer colocar, por exemplo, um gatinho no contato do seu namorado, você quer colocar um bebê, você quer colocar algum emoji de coração no contato de alguém, eu vou te ensinar como que você coloca ele passo a passo, de forma bem simples. Eu tenho certeza que vai funcionar aí para todos os celulares, qualquer marca de celular que você tiver, vai funcionar. Então, quando eu digo emoji, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho esse contato aqui no WhatsApp, que está com esses três emojizinhos no contato. Então, como é que eu faço para inserir um emoji num contato já existente? Ou como que eu crio um novo contato já com esses emojis? Você não precisa excluir contato e fazer de novo, não, tá? Você vai acessar aqui os contatos do seu celular, porque a gente vai fazer toda essa alteração pelo aplicativo Contatos, porque os contatos do WhatsApp, eles são todos reflexos dos contatos do seu celular. Então, se você faz qualquer alteração pelo aplicativo Contatos, ele vai alterar também pelo WhatsApp depois de você atualizar lá, tá? Então, aqui você vai agora selecionar o contato para o qual você quer fazer a troca, beleza? Eu vou pegar esse aqui mesmo, ó, vocês podem ver que ele já está com um emojizinho, tá? Você vai clicar em cima dele para editar. Você clica em informações, em qualquer um dos contatos que você quer colocar emoji e vai clicar lá embaixo em editar para a gente editar esse contato já existente, né? Beleza! Agora, galera, o emoji a gente vai inserir no nome, tá? Para ele ficar aparecendo. Então, se o nome é, por exemplo, Carlos, ó, vamos supor, você vai colocar o emoji como? Quando a gente entra em qualquer teclado, a gente tem a opção aqui, ó, de emoji mesmo sendo no Contatos. Então, você simplesmente clica no Contatos e ele te disponibiliza aqui, ó, todos os emojis. A gente tem as categorias de animais, esportes, do mesmo jeito. E você simplesmente vai clicar nos emojis que você quer inserir. Por exemplo, ah, eu quero só emojis. Também dá. Você seleciona os emojis e pronto. Lembrando que você pode colocar quantos emojis você quiser, tá? Vamos clicar ali em salvar agora. Beleza! Vou voltar. E agora você pode ver aqui que a alteração foi feita com sucesso. É isso que você vai fazer. Para criar um novo contato também funciona do mesmo jeito. Depois, o que você vai fazer é entrar no WhatsApp, vir aqui para você ver os contatos do seu celular e clicar aqui nos três pontinhos para você atualizar. E aí o contato vai atualizar de acordo com os contatos do seu celular, tá? Então, no mais, é isso, galera. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!